Olá pessoal, eu muito obrigado por ver nossos vídeos, somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, estamos partindo para o nosso nono ano, em 2020 agora, por que os vídeos são nas sequências? Porque até montar o circo aqui e fazer o vídeo, a gente já grava de três a quatro vídeos na sequência aqui, somos fabricantes de antenas e cargas de RF e alguns outros produtos da linha profissional, destinado a rádio comunicação, rádio amador e rádio PX, aqui no caso é um rádio PY, um rádio IAESO, muito bom esse rádio aqui, de 50 watts, ele está sintonizado na frequência aqui, aqui ó, de um 4,5 aqui, e vamos fazer um teste aqui ó, essa é a nossa carga DRF, o que é importante na carga aqui, ela medir a potência direta e a refletida, e a carga ela foi feita para quê? Para você absorver o sinal do rádio, não interferir na rede né, e te dar uma carga, uma antena precisa de 50 ohms, essa é uma referência em antena e as nossas cargas aqui ó, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Então ó, vamos simular o PTT aqui ó, o wattímetro está na escala de 50 watts, vou apertar o PTT ó, para a gente ver aqui ó, ele acende né ó, 50 watts. E quanto que é refletida dessa carga aqui, vamos ver ó, vou soltar o PTT, vou aferir o wattímetro aqui para a medida das estacionárias refletida, então ó, o tal do ROI aí que o pessoal chama. Ó, mudei para a escala de 5 watts, fixa no ponteirinho ali ó, vou apertar o PTT ó, ele acendeu, ó, acendeu, ó, você vê que o ponteiro não mexe né, mesmo na escala de 5 watts. Então esse é um indicativo que a carga está perfeita, 50 ohms, não está voltando nada. E é isso aí pessoal, meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos tá, um abraço, vou mandar ele aqui de novo para a potência direta aqui, ó, potência direta ó. E é isso aí, meu muito obrigado por ver nossos vídeos aí, aproveitando, inscreva-se no nosso canal se não for inscrito ainda, meu muito obrigado e até a próxima aí, valeu hein. Aqui é uma fontezinha, aqui é uma carga de 250 watts, se temos outras versões, basta rolar os vídeos aí, tá bom? Um abraço, feliz aí 2020 e cheio de empregos para todo mundo aí, até a próxima aí, valeu hein. Muito obrigado hein. Não se esqueça de inscrever nosso canal hein. Valeu aí, tchau tchau. 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 Tchau.